Olá, galerinha do meu coração! Tô com muita saudade de vocês. Vamos começar nosso conteúdo novo? Então, agora, depois da prova, né? Vocês acharam o quê? Que eu ia dar mole pra vocês? Claro que não! Vamos lá! A gente viu até então o quê? De novidade, assim, grande esse ano. Vimos os tipos de sujeito, né? Separar o sujeito do predicado. Vimos os verbos de ligação e o predicativo do sujeito, não é verdade? Que foram conteúdos muito novos pra gente esse ano, não é verdade? Então, vamos continuar com esse conteúdo novo. Tem bastante coisa nova aí até o final do ano, tá bom? Olha só, vamos falar hoje sobre os verbos significativos. Vimos os verbos de ligação, não foi? Tanto que a gente viu até que o verbo de ligação, ele não faz o quê? Quero ouvir, quero ouvir. Ele não expressa a ação. A gente fez até uma musiquinha na aula online, não foi? Verbo de ligação. Ele não expressa a ação. Daqui a pouco, eu invento a música pro significativo, porque tem mais. Então, vai ficar difícil de fazer essa rima rapidinho, tá bom? Vamos lá! Verbo significativo. Se o verbo de ligação, ele não expressa a ação, o verbo significativo faz o quê? Expressa a ação. Então, lembra daquele verbinho lá que eu falei? Ah, o senhor anda muito preocupado. Esse andar não expressa a ação, né? Tá indicando o estado do sujeito. E se eu falar assim, o senhor anda devagar, aí já expressa a ação de caminhar, não é verdade? Então, vamos ver que os verbos significativos, eles têm classificações. E eu vou começar aqui com os verbos transitivos. O que que são os verbos transitivos? São aqueles que precisam de complemento pra que a gente possa entender o sentido dele por completo, tá? Ele vai pedir que tipo de complemento? Esse complemento vai se ligar ao verbo. E ele vai se ligar ao verbo por meio de uma preposição ou não. E aí, o meu verbo vai mudar de classificação de acordo com esse meu complemento, tá bom? Olha aqui o exemplo que eu botei pra vocês na letra A. Nós escutamos nossa música favorita. O verbo é escutar, né? Escutar é uma ação, não é verdade? O que que nós escutamos? Nossa música favorita. Então, quando eu tenho resposta, vocês repararam no que eu falei? O que nós escutamos? Quem escutamos? Nós, né? O sujeito nós escutamos o quê? Nossa música favorita. Então, sempre que eu tiver resposta pra esse o quê que eu falei, lembra? Ó, nós escutamos o quê? Nossa música favorita. Sempre que eu tiver resposta pra esse o quê, o que vier depois vai responder essa pergunta. E vai ser o meu complemento. Repara que entre o meu complemento e o meu verbo, complemento eu coloquei ele de azulzinho. E o verbo ter destacado em negrito. Repara que eu não tenho preposição entre eles. Então, esse meu complemento recebe o nome de objeto direto. Objeto direto. E logo, o meu verbo vai ser classificado como? Verbo transitivo direto. Tá bom? Por quê? Porque ele tem um complemento que se liga a ele sem preposição. Então, ele é um objeto direto. Nossa música favorita? Objeto direto. Logo, o meu verbo escutar ali vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Ok? Vai acontecer a mesma coisa no de baixo. Transitivo indireto. O complemento que se liga a ele, se liga por meio de uma preposição. Ali, ó. Eu gosto de sorvete. Repara que o verbo gostar, você não vai conseguir falar o verbo gostar sem usar uma preposição. Você não consegue falar, por exemplo, eu gosto viajar, eu gosto você, eu gosto chocolate. Você precisa da preposição de. Eu gosto de viajar, eu gosto de você, eu gosto de chocolate. Então, se eu preciso de uma preposição para ligar o meu complemento ao verbo, a gente vai chamar esse complemento de objeto indireto. Logo, o meu verbo vai ser verbo transitivo indireto. Viu? Não é difícil. Tem preposição no complemento? O verbo vai ser transitivo indireto. Não tem preposição? O verbo é transitivo direto. Mas aí, eu posso ter os dois complementos na mesma oração. E o meu verbo vai ser transitivo direto e indireto. Eu não posso ter nunca, gente, dois objetos diretos, nem dois objetos indiretos. Eu vou ter um de cada, no máximo, tá? Olha ali, ó. Ela contou tudo ao namorado. Ela contou o quê? Tudo. Né? O que aconteceu. A quem? Para quem? Ao namorado. Então, repara que eu tenho dois tipos de complemento. O que foi falado e para quem foi falado. O para quem foi falado, foi necessário colocar ali uma preposição. Repara que eu tenho o A mais o artigo O, que deu ao, né? E aí, eu tenho a preposição ligando esse meu complemento. Vai ser o meu objeto indireto, ao namorado. E tudo é o objeto direto. Se eu tenho dois complementos, objeto direto e objeto indireto, esse meu verbo vai ser transitivo direto e indireto. Ok? Seguindo, eu tenho um outro tipo de verbo. Para finalizar a nossa classificação dos verbos significativos. E esse aí, ele é, ó, bocadão. Ele é marrento abessa, porque ele não precisa de complemento, meu amor. Ele faz tudo sozinho. Ele tem significado sozinho. Ele é pleno, né? Ele não precisa de mais ninguém para fazer sentido. Ele não precisa de um complementozinho para fazer sentido. O que ele vai ter perto dele, na verdade, são algumas circunstâncias. Tá? E eu vou falar para vocês o que elas vão ser. Aqui, o exemplo, ó. Fui ao teatro. Ricardo foi para a Espanha. Fui ao teatro. É o verbo ir no passado, né? Verbo ir no passado. Já foi. Foi, foi, amor. Foi. Não tem mais. Acabou. Encerrou. Assunto encerrado. Não tenho, eu não tenho o que dizer sobre ir. Foi, quem vai, vai. Quem foi, foi. Entendeu? Quem quer ficar, fica. O que que acontece? Esse professor aí, esse é o teatro, é o quê? Não é complemento? Não vai ser o objeto? Não. Porque, se a gente reparar, ele não responde aquela pergunta do o quê que eu fiz lá no outro slide sobre o verbo transitivo. Olha aqui. Eu fui, né? Eu sei que o sujeito aqui sou eu por conta da desinência do verbo, não é verdade? Eu fui o quê? Eu não tenho resposta. Eu fui onde? Aonde? Ao teatro. Para onde? Ao teatro. Eu tenho resposta para a pergunta aonde? Só que aonde não é pergunta que vai me dar como resposta um complemento. Um objeto direto ou indireto. Ele me dá aqui uma circunstância, é um advérbio de lugar. Lembra que a gente aprendeu que os advérbios exprimem circunstâncias? E eles se ligam a um verbo, um advérbio ou a um adjetivo? Aqui está ligado ao verbo, o verbo ir, no passado. E aí, o advérbio ocupa a função de uma adjunta adverbial. A classificação é mesmo, de lugar, de tempo, modo, companhia, instrumento. Mas, a forma dele é advérbio e a função dele é adjunta adverbial. Lembra que a gente viu aqui no outro slide, nossa música favorita? Nossa música favorita, eu tenho um problema possessivo, um substantivo e um adjetivo formando o complemento. Eu tenho algumas formas de palavra com qual função sintática? De objeto direto. Aqui, ao teatro, eu tenho uma locução adverbial, de lugar, executando a função de uma adjunta adverbial. Então, aqui eu não tenho complemento. O verbo, ele se satisfaz sozinho. Eu até coloquei uma observação ali em verde. Ir para algum lugar, enfatiza a direção, a partida. Ir a algum lugar, sugere também um retorno. Então, porque quando você vai, você também volta, né? Ressupõe-se, espera-se que você volte, né? Em nome de Deus. Então, aqui, essas circunstâncias de tempo, lugar, modo, companhia, instrumento, elas não são complementos, elas não servem como complemento do meu verbo. Por quê? Porque eu consigo entender esse verbo completamente, sem precisar de um complemento. Completamente sem complemento, entendeu? Tá ótimo isso. Olha ali, eu coloquei um outro verbo, comparecer. Comparecemos ao estádio, ou no estádio, nesse caso da, para ver o último jogo. Então, repara. No estádio, ao estádio, foi onde nós comparecemos. Não é verdade? Com a finalidade de quê? De ver o último jogo. Então, repara que aqui, eu não tenho a necessidade de um complemento para entender o verbo comparecer, ok? Onde eu compareci é a circunstância, o adverbo, é o adjunto adverbial, tá? Por exemplo, você fala assim, Meu primo nasceu ontem. Meu primo é o sujeito, né? Nasceu é o verbo. Ontem foi quando ele nasceu, é o tempo em que ele nasceu. Não é complemento do verbo nascer, né? Minha vózinha morreu. Morrer também, quem morre, morre. Eu não tenho complemento para esse tipo de verbo, tá? Do que que ela morreu, quando ela morreu, né? Onde ela morreu, isso daí já é adjunto adverbial, é a circunstância, não é complemento. Tá bom? Então, eu preciso que vocês entendam isso direitinho para a gente poder agora fazer o quê? Classificar os predicados. Eu ia falar de verbos, mas a gente já aprendeu isso. Classificar os predicados, tá? Porque a gente já sabe separar sujeito do predicado. Já sabemos classificar verbo e o complemento. Já sabemos identificar aqui o adjunto, que é a circunstância em que o verbo acontece. Vamos aprender a classificar os predicados, tá bom? E no nosso próximo vídeo é o que a gente vai ver, tá? Qualquer dúvida vocês anotem, não esqueçam de falar e a gente chega na nossa próxima aula online, tá bom? Um beijo grande!